Boa noite, família linda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso CNU. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Grande beijo. Eu sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? E nós vamos fazer o que, Sarinha? Pão de leite em pó. Isso mesmo, meus amores. De apenas três ingredientes. Ó, você vai usar só dois ovos, leite em pó e o fermento. Esse pão é bom para as pessoas que não podem comer trigo, glúten, né? Então você faça esse pão que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá fazer o nosso pãozinho rapidão. E aqui a gente vai pegar os dois ovos, ó. Esse pão, meus amores, ele é feito só com o leite, ó. Aqui é uma colher, ó, uma xícara e meia. Vou ter a meia aqui. E aqui você vai mexer, mexendo. Vou pegar aqui a colher de pau, que fica melhor para mexer, tá bom, meus amores? Tá aqui já, Sarinha? Já. E a gente vai fazer isso. E esse pão fica muito bonito, muito... Vai ser a nossa janta, né, Sarinha? É. Ó, a massa vai ficar assim mesmo, tá bom? Vocês estão vendo. Ó, ela fica assim meio pegajosa, mas dá certo. Aí você vai mexendo, mexendo, mexendo. Ó, chega só do cheiro de leite, né, Sarinha? Não é? É. Tá sentindo? Sarinha, tá achando pouco? Tô. Ficou assim, não ficou lá, Sarinha? Ficou. Então será que tá no pão? Tá, tá. Então, meus amores, ó, ela vai ficar mais ou menos assim. Se você quiser fazer mais pãozinho, aí você tem que colocar mais quantidade, tanto de ovo como de leite em pó. Então vamos lá. Pra fazer as bolinhas do pão, você vai pegar uma forma, ó. Essa forma, ela já tá untada com margarina. Você pode pegar, pra fazer as bolinhas, usando uma colher, assim, duas colheres e colocar. Ou então você pode usar o auxílio moia-mão. E aqui você vai fazer a bolinha, o pãozinho, ó. Aí você pode fazer do tamanho que quiser, tá bom? Ele cresce bastante, né? É, ele cresce bastante. Você vai molhando a mão e vai fazendo. Pera aí, tá que eu esqueci de molhar. Aí você vê se você vai querer fazer molhando a mão, mas eu acho que vai ficar melhor. Ó, ó, você vai fazendo isso. Ó, vai colocando. Tem que afastar um do outro. Já, já vou afastar. Tem que molhar a mão. E assim você vai fazendo em todos. Molha na mão. Coloca aqui, ó. 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 Vou colocar agora desse lado aqui, pra ficar melhor. E assim você vai fazendo sucessivamente. Molha na mão. Deixa eu molhar bem. Deixa eu molhar bem, se minha mão aqui fica molhar muito. Vai molhar bem, se a mão vai ficar molhar muito. Vai molhar na mão, ó. Vai fazendo. Pode fazer também com a ajuda de uma colher. Duas colheres e vai colocando. Mas... A gente tá fazendo assim. E isso eu já deixei o fogo. Aquecendo, tá bom, meus amores? Ó. Eles crescem bastante, é, Sabe? Cresce. Eu acho que ele não fica nem doce, nem salgado. Porque não vai nem açúcar, nem sal. Até pra você que é diabético comer. Ele não vai... Nada de açúcar. E vai só o doce mesmo do leite, né? Eu já tenho açúcar. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ó. Coloquei assim. E esses eu já vou levar pra assar. E vou continuar fazendo esses outinhos. Esses outinhos aqui que faltou. Já a gente volta mostrando os nossos pães já no ponto da gente degustar. Meus amores... Deixa eu ver se o forno tá ligado, tá? Tá. É, a gente acabou de tirar do forno. Vocês têm que estar de olho, que esse não queima, tá bom? Ele assa muito rápido. Não foi... Quantos minutos, Sara? Não foi dez? Não, de oito minutos. Ó. Ele fica essa corzinha, ó. Esse aqui eu firmei no ele ficaram assim, ó. Ao todo deu essa quantidade aí, meus amores. Agora eu vou pegar esse aqui. Vou abrir, ó. Pra mostrar pra vocês como é que fica dentro do pão. Feito de... Leite. Leite em pó, meus amores. Faça que vocês vão gostar, ó. Vou colocar margarinazinha, pode ser manteiga, pode ser requeijão. Pode ser o que você quiser, tá bom? E agora a gente vai experimentar, tá bom? Experimentar aqui o pão feito de leite em pó. Sem trigo. Faça que vocês também vão gostar. Hum! 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 Nota mil! Ficou espetacular. Ficou maravilhoso. Ó. Gostei muito. O gosto, meus amores. Fica assim, nossa. Como se fosse assim... Hum... Ficou uma coisa assim muito... Ficou maravilhoso. Isso tá uma delícia, meus amores. Isso tá bom? A Sarinha tá salivando ali, né, Sarinha? Tô. Eu vou já tomar com o cafezinho. Esse aqui eu vou colocar bem aqui nessa vasilha. Vou pegar aqui, ó. Ai, desculpa aí. Vou colocar aqui pra gente, pra me terminar de já comer, ó, meus amores, ó. Estão servidos, meus amores? Faça que vocês vão gostar. Vocês vão achar, assim, um gosto diferente de trigo. Muito bom pra vocês que têm alergia a glúten, a gr... Glúten, a diabetes... A trigo. Faça que vocês vão gostar, meus amores. Se você quiser fazer uma quantidade maior, você coloca um pacote de leite em pó, né, Sarinha? Dois. Vai dar uma quantidade melhor. Faça pras suas visitas. Faça pro café da manhã. Você pode tomar com leite, com suco. Eu vou já tomar com cafezinho preto. E eu gostei muito do sabor, porque é um sabor, assim, muito diferente. Muito, muito bom mesmo. Maravilhoso. Não foi óleo, não foi trigo, não foi nada disso. Não foi açúcar e não foi sal. Mas ficou um gostinho muito bom mesmo, meus amores. Então, ó. Você que gostou, deixa o gostei aí, tá bom, meus amores? Você que não é inscrito, seja bem-vindo ao meu canal. E você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Então, a gente vai finalizar por aqui. A Sarinha tá só levando ali pra experimentar, né, Sarinha? Então. Porque foi a Sarinha. Ela que foi uma das receitas da Sarinha, né? Que a Sarinha chegou e disse, mãe, eu cheguei da igreja e ela, mãe, bora fazer assim, assim, assim. Aí eu disse, tá bom, Sarinha. Então, dica da Sarinha. A gente vai finalizar por aqui, meus amores. Olha, um grande beijo. Se a gente estiver chegando nesse vídeo, que se eu venha colocar a paz, o amor, a união aí em todos os corações. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.